Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Pathy, a filha de dona Ruby, que está na reta final da gestação, né gente, do Guilherme. E aí todo mundo sabe que quando a pessoa está nesse estado, né gente, tem aí os sentimentos mais aflorados e talvez por qualquer coisa ou não, né, pode haver alguns desentendimentos, até mesmo com a família. E gente, a Pathy está sumida do canal, também está sumida do Instagram e colocou hoje uma indireta que me parece que pode ser para o marido, dizendo bem assim. Errar uma vez é humano, errar várias vezes é decisão. O erro passa a ser uma escolha quando se conhece o acerto. E aí meu povo, o que vocês acham que pode ser essa indireta, direta, mas bem nos peitos que Pathy deixou para alguém? Será que pode ser para o Johnny, gente? Todo mundo sabe que lá atrás teve alguns probleminhas, né, relacionado ao Johnny, a ex dele, a Raquel e a Pathy também. Será que pode estar rolando, gente, alguma coisa por parte do marido? Não sabemos, mas deixe aqui embaixo seu comentário, like e compartilha. Tchau!